E hoje no Stample Guys a gente vai conferir o novo passe do jogo e liberar totalmente ele. Basicamente são diversas skins novas, além disso novas caixas que tem a disponibilidade da gente abrir e ganhar gemas, fichas ou até mesmo skins. Skins especiais pra gente ganhar e por último o tão amado novo emote de espátula que tanto o Stample Calvo quer. E obviamente que a gente vai estar testando. Então já deixa o like aí embaixo, já se inscreve no caso não é inscrito porque tem vídeo todos os dias às 7 horas da noite aqui no canal. Enfim, só bora pro vídeo que eu tô muito animada. Mas o que? Eu sou o hambúrguer agora? O que que tá acontecendo? Por que que eu tô aqui? Pelo amor de Deus, Bob Esponja faz alguma coisa. E por que tem uma espátula ali? Tá, eu acho que eu já sei. Você tem que deixar o like em 5 segundos que você vai ter mais sorte pra pegar essa espátula e além disso mais sorte essa semana. Caso contrário você vai ter muito azar. E assim você vai estar me ajudando a virar normal de novo, né? Porque eu não quero ser um hambúrguer pra sempre. Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. Yeah, voltei! Eu não tô acreditando nisso. Nossa, quase eu fui um hambúrguer pra sempre, pelo amor de Deus. Mas bem, no vídeo de hoje, aproveitando, a gente vai conferir o novo passe que tem a nova espátula. Inclusive, eu criei um canal só de Roblox e outros jogos variados. E obviamente que eu vou continuar postando nesse aqui todos os dias às 7 horas da noite. O nosso tão amado Stample Guys e às vezes Block Streets. Mas nesse outro canal eu vou postar outros games, porque tem muita gente que me pede. E eu não consigo trazer aqui no principal, então eu vou estar trazendo lá vídeo todos os dias também de outros jogos. Então já se inscreve, porque aliás eu tô com um inscrito só, mas o quê? É, eu acho melhor vocês me seguirem lá pra gente ver quantos inscritos a gente consegue. Mas só se vocês gostarem mesmo de Roblox. Bom, bora logo pro vídeo que eu tô muito animada pra gente ver esse novo passe. Enfim, vamos logo pro jogo. Ah, olha só o Stample... Stample Calvo? É, bem, eu não tô entendendo muito bem o que que tá acontecendo com o Stample Calvo. Mas por que que ele tá recebendo várias espátulas tada? Pelo amor de Deus! Stample Calvo, o que que tá acontecendo aqui? Por que que tá acontecendo isso, Stample Calvo? E por que que você tá chorando? Meu Deus do céu, tadinho do Stample Calvo. E ele não consegue nem parar em pé, coitado. Ele não para de chorar, coitado. Nossa, eu não sei o que que tá acontecendo, mas essa galera tá muito revoltada. E dando várias espátulas no Stample Calvo. Eu realmente não tô conseguindo entender o porquê que ele tá assim. Ele não consegue nem sair do lugar, gente. Meu Deus! Stample Calvo! Nossa, eu tô muito chateada e triste por ele. Eu não sei realmente o que que tá acontecendo, mas a galera tá batendo muito nele com a espátula. Eu tô ficando com muita dó dele. Será que ele vai conseguir pelo menos terminar o mapa? Eu acho que agora ele vai. Vai, Stample Calvo, vai em frente. Eu confio em você, amigo. Meu Deus do céu, Stample Calvo. Calma. Calma. Não! Agora já era, Stample Calvo. Eu acho que você vai com Deus, porque a galera vai te pegar. E deu tudo certo. Na verdade, ele perdeu mesmo. Mas também, depois de tanta espátula... Deixa eu ir logo pro Stample Guys. Mas o que? Stample Calvo? Você não pode deixar as pessoas te baterem assim com o novo emote especial. Além disso, eu nem sabia que tinha novo emote especial. Mas a gente precisa pegar esse novo emote pra você, tá bom? Calma, Stample Calvo. A gente vai resolver isso. Fica tranquilo, tá? É, gente. Eu acho que ele tá meio chateado aqui. Então a gente precisa pegar esse novo emote pra ele ficar feliz e voltar a jogar. Porque eu acho que nem querer jogar ele quer. É, realmente. Bom, antes de tudo, eu vou girar o prêmio gratuito. Porque vai que isso dá uma animada nele, né? Eu espero que dê. Mas antes de eu girar, é óbvio que eu vou colocar o meu novo código. Na verdade, é o meu código de sempre, né? Playgima. Esse código aqui só vai me dar skin especial hoje, eu tenho certeza. Então eu já vou clicar aqui em apoiar. E só quem é lindo apoia a Playgima. Agora quem é feio não apoia ela não. Então é bom vocês apoiarem, viu? Mas no caso tem uma exceção pra mim, né? Porque eu sou feio. Mas bom, vamos lá então girar a roleta da sorte. Isso, bora. Porque é grátis e eu ainda tenho chances. Pera aí, gente. A roleta da sorte travou? Como assim, cara? Ah tá, que susto. Bom, agora tá aqui roletando a roleta da sorte. Vamos ver se eu pego uma especial aqui. Pelo menos pra dar aquela animada no estampo ou calvo. Não. Meu Deus, foi do lado, cara. Como assim? Ah, não acredito que eu ganhei cinco gemas. Meu Deus do céu, só isso? Mas tudo bem. Não tem problema, porque aliás a gente quer um novo emote mesmo pro estampo ou calvo se animar. E no caso ele tá no novo passe, que eu nem sabia que tinha, mas tem novo passe. Então vamos dar uma olhada no novo estampo ou pés e olha só quanta coisa que tem aqui. A gente tem gemas, pokestabins, que eu acho que é essa nova skin especial. Nossa, tem muita coisa. E tem essas caixas? O que será que são essas caixas? A gente vai ver tudo isso hoje também, né? Porque eu tô meio perdida aqui. E além disso, uma skin ali de hambúrguer e por último o emote da espátula. Que é o que a gente mais quer, no caso, pro estampo ou calvo ficar feliz. E óbvio que essas caixas aqui também vão fazer o estampo ou calvo ficar feliz. O que são essas caixas aqui? Bom, a gente vai completar todo esse passe hoje. Então vamos começar. Eu vou começar já liberando aqui com as gemas. E olha só, a gente já vai resgatar 50 gemas. E também resgatamos essa skin aqui. Que é a nova skin que é de um cacto. Eu não entendi muito bem isso aqui, não. Mas tá, vou clicar em equipar agora pra gente dar uma olhada melhor. E aparentemente esse skin aqui é super fofo de um cacto de maria chiquinha. Olha só que gracinha. Ele tá tipo num vaso, parece. Meu Deus do céu. Pô, mas eu fiquei triste porque ele tem uma calvície invertida esse daqui. Porque aqui não tem cabelo, mas dos lados tem. Aí é triste, hein? Mas vamos continuar aqui liberando. Mais 30 aqui. A gente pega essas gemas, mais 30 bilhete de torneio. Que no caso, a minha carteira tá cheia, então eu não vou pegar no momento. Vamos pegar essas fichas aqui também. Mais fichas, mais caixas de prêmio. E o que será que são essas caixas de prêmio? Eu vou clicar em resgatar. Vamos dar uma olhada. E... É o quê? Olha só isso, os detalhes disso. Tem, sei lá, um negócio ali de estambulgais. Um boneco de estambulgais. As fichas, gemas. Meu Deus, eu quero isso. Eu quero essas coisas aí. Além disso, tem adesivos ali das skins de estambulgais e um celular. Tá, vamos clicar pra continuar e vamos ver o que acontece. Eu ganhei gema. Isso daqui é muito bom. Vamos clicar de novo. Eu ganhei ficha. Nem ferrando. Gente, isso daqui é incrível. Tem mais coisa? É, eu ganhei 10 gemas e 15 fichas. Eu acho que tá bom, né? Bom, vamos continuar então, porque aqui não para. E pelo menos a gente tá ganhando muitas gemas e fichas. O que vai ser muito bom. Aqui, mais fichas. E agora, caixas de prêmio. Só que essa daqui tá um pouco diferente, né? Parece que muda o estilo das caixas de prêmio. Bom, deixa eu clicar nessa aqui pra gente ver. Eu ganhei só ficha? Eu ganhei skin. Caraca, tem como ganhar skin. Meu Deus. Depois só coletando, né? Só felicidade mesmo. Então tá, vamos pegar aqui e... Espera. Comprar estrelas restantes e avançar pra próxima categoria. Sim. Mas o quê? As minhas gemas acabaram. Não. Mas e agora? Calma, eu preciso dar um jeito. Eu só tô com cinco gemas e eu só liberei nem metade do passe. Que vergonha. Eu preciso dar um jeito de literalmente conseguir aqui as coisas. Porque, aliás, eu tava coletando aqui todo o passe. E agora eu só tenho cinco gemas e essa skin incrível. Mas... E agora? Mas eu tava aqui sem fazer nada depois de um certo tempo sem as minhas gemas. E eu recebi esse seguinte mensagem. Faça um pedido dos seus inscritos. O que eles mandarem. É... Eu vou ter que fazer um pedido do que eles mandarem. Então, eu vou falar o que os meus inscritos querem que eu faça no Istanbul Guys. É isso? E bom, pra isso, obviamente que eu vou lá no meu servidor do Discord. Porque aí é só perguntar pra eles e ser feliz. O link tá aqui na descrição. Oi, gente. O que vocês querem que eu faça no Istanbul Guys? Eu logo vim no chat aqui do Istanbul Guys e vamos ver se alguém me responde. Eu espero que me respondam e não me deixem no vácuo de preferência. E bom, o primeiro comentário foi do Bernardo. Que disse zerar Block Dash lendário. O que é bem tranquilo. Até porque eu já zerei diversas vezes. E eu acho que agora não vai ser diferente. Eu acho. E obviamente que eu já vim aqui no Block Dash lendário com a galera do meu Discord. E também com a nova skin. Que é calva reversa. Ô, meu Deus do céu. Bom, o primeiro foi pedido. Foi pra gente zerar o Block Dash lendário. E eu acho que aparentemente depois que a gente fazer isso a gente consegue liberar o resto do passe, né? Ou conseguir gemas. Eu não sei direito como isso vai funcionar. Eu só sei que eu tô bem animada aqui pra gente estar jogando. E eu espero que dê tudo certo. Né não, gente? E... Que isso? O cara tá sendo eletrocutado. Aparentemente ele tá com a nova skin, né? Agora que eu vi isso. Meu Deus do céu. Bom, a gente precisa zerar o Block Dash lendário. Então eu preciso estar preparadíssima. Aliás, só tem skin incrível aqui. Então a gente tem um hambúrguer. Eu não sei porque tem um hambúrguer aqui. Só sei que me deu fome. Eu queria um hambúrguer agora. Também temos um Pro Player. E literalmente uma caveirinha vermelha. Nossa, só tem skin de Pro Player aqui, né? Ah, tem a gatinha aqui também, né? Caramba, olha a gatinha aqui. Que bonitinha. Ô, meu Deus do céu. Pô, mas esse cacta aqui eu gostei bastante dele. Ele parece ser uma skin muito boa. Mas tá, vamos lá ficar ligada porque já já vai começar as coisinhas do Block Dash lendário. E eu não posso perder. Porque eu quero todo o passe pro Estampal Calvo. Então vamos lá. Aqui eu quebrei, beleza. Tá tranquilo. Vou ficar invisível aqui pra ninguém me ver. Cadê eu, gente? Cadê eu? Pô, eles conseguem me ver? Que que é isso? Achei que ele não conseguia me ver, não? Tentei me fazer desentendida ali, mas não deu muito certo. Tá, aqui eu vou passar bem longe de todo mundo porque eu tô com medo de ser explodida, né? Ah, mas ninguém se explodiu. Meu Deus do céu. Eu acho que acabaram de se explodir ali, viu? Aqui é só a gente pulgar um pouquinho. Tá tranquilo. O único problema também é que faz tempo que eu não tô jogando o Block Dash lendário. Eu tava muito na nova atualização da beta, no caso. Então agora é um probleminha pra mim. Olha o chão como ele tá. Nossa, o cara tá com os passos que marcam o chão. Nossa, que da hora. Tá, por enquanto tá tudo certo. Eu acho que a galera vai sobreviver, né? Não, meus amores. Meu Deus, o povo se matando ali do lado, pelo amor de Deus. Eu tô com um pouco de medo, eu confesso pra vocês, viu? Tá, aqui eu vou bugar. Tá tranquilo. Buguei, já entro direto, ó. Nossa Senhora, como eu amo fazer essa burla. É muito satisfatória. Ó, o cara já explodiu ali pra ajudar o amiguinho. Aqui é só a gente passar a luz de todas as perigosidades, né? Pra não explodir nada. E realmente deu certo. Pô, a galera tá indo bem aqui comigo. Eu acho que vai dar pra gente zerar isso aqui, né? Eu não sei. Eu tô com medo de ser um pouco empolgada e acabar não conseguindo zerar. Será que se eu encostar nos outros eu não repilo, não? E a galera voa pra longe? Que aliás, cacto tem espinho, né? Então, tecnicamente, eu podia ter esse poderzinho. Ou sei lá, eles podiam fazer um emote de lançar cacto nos outros. Eu não sei, agora eu tô viajando. Tá, deixa eu tomar cuidado aqui agora, porque já se passaram, acho que dois minutos? Eu não sei agora. Ou mais até, porque eu tô faz um tempinho aqui. Esse cara aqui quase me deu o bloco, hein? Que isso? Ele lançou uma dancinha do nada. Tá, aqui é só passar pelo canto e passamos pelo canto, tá tranquilo. Gente, não se explodam aqui. Vamos numa boa... Meu Deus do céu, eu acabei explodindo todo mundo também. E acabei matando, não! Ok, agora só sobrou esse cara aqui, que é pro player. Então, ele vai abrir em cima, né? Ele é humilde. Ele é humilde demais, tá? Eu espero que dê tudo certo e que a gente consiga zerar isso aqui, né? Logo de primeira, né? Vai ser bonito, hein? Apenas sobreviva. Você só tem essa missão de sobrevivência. Igual eu, né, no caso. É, pra zerar a gente só tem que sobreviver mesmo. E ele não para, ele não para de dançar. Mano, é o novo dançarino do Faustão aqui. Que que é isso? O cara não para de dançar, gente. Que absurdo é esse? O cara é viciado em danças. Ó, aqui a gente passa pelo meiozinho. Beleza, já sai daqui, tá tranquilo. Por enquanto veio só burlinha tranquila, hein? Então até que tá de boa, graças a Deus. E tá, começou o contador. Amigo, não faz besteira. Apenas veio aqui pra cima, pelo amor de Deus. Meu Deus, na hora que começou o contador, ele tentou fazer uma burla ali. Pelo amor de Deus, hein? Olha, outra burla que ele queria fazer. Gente, o que ele queria fazer ali de burla? Ah, eu voei muito. Meu Deus do céu, eu voei demais. Calma aí, calma. Vamos manter a calma. Tá tranquilo, tá tranquilo. Vou abrir aqui em cima, beleza. Cadê ele? Tá ali. Tranquilo, tá tranquilo, tá tranquilo. Tá tranquilo, tá tranquilo, tá tranquilo. Vamos manter a calma. Eu tô na paz, eu tô na paz, ó. Aqui também. Ô, louco! Mano, esse cara aqui é muito bom. Pelo amor de Deus. É o nosso dançarino burleiro, meu filho. Segura. E o que que ele vai fazer ali agora? Nossa Senhora. Mano, é o dançarino burleiro. Pelo amor de Deus, eu não tô acreditando nisso. Tá acabando o tempo. Ah! Não, 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 não. Não. Consegui. Não! Não! Como assim? Em sete segundos. Nem ferrando que ele fez isso comigo, cara. Nem ferrando que ele fez isso comigo. Ele me abandonou nos sete segundos. Mas tá tudo bem, né, meus amores? Vai que, né, eles não deixam eu continuar. Eles não deixaram. Mas, mas o quê? Aviso. Eu não falei pra pedir pros seus inscritos fazerem desafio. Eu falei pra ver o que eles mais desejam. E você pode realizar. Tá bom. O que eles mais desejam no Istanbul Guys, né? E não desafios. Tá. Então eu fiquei todo esse tempo à to... Então eu tive que voltar pro meu Discord e perguntar o que a galera mais queria no Istanbul Guys agora. E vamos ver a resposta da primeira pessoa e ver se a gente pode ajudar. E a primeira resposta foi do Luan, que disse gemas. E, bom, eu vou perguntar qual é o nick dele e eu não sei como eu vou mandar essas gemas, já que eu não tenho nem gemas pra mandar pra ele. Mas eu pedi pra ele mandar o nick então e eu vou ver se ele tem o passe. E assim eu posso dar um passe pra ele. E assim todo mundo vai ser feliz com nossa queridíssima espátula, no caso. É muito legal fazer uma boa ação. Eu perguntei se ele tem o passe e ele disse que não. Que vai ser perfeito, porque assim eu posso dar o passe pra ele. E, no caso, eu acho que eu consigo mais gemas pra mim, então eu espero que sim. E, bom, eu acabei de falar com o Istanbul Guys pra fazer a transferência de gemas. E, no caso, eu só tenho 5 gemas, né? Será que eles conseguiram colocar mais gemas depois que eu fiz o que eles pediram? Bom, sei lá, deixo... Mas o que é especial Istanbul Pass, suas recompensas? Eu ganho uma animação de skate, uma skin de milho e 3 mil gemas. Eu não tô acreditando nisso. Aviso, parabéns, Gima, por essa boa ação. Agora que você deu um passe pra um inscrito seu, termine de completar o seu passe e seja feliz. Ah, eu não acredito! Meu Deus do céu, deixa eu ver essa nova skin que a gente ganhou. É uma skin lendária, se eu não me engano. E é um milho gigante. Será que eles sabem que eu gosto de sorvete de milho? E olha só que skin bonitinha, cara! É um milho com óculos! Eu amei essa skin aqui, ela tá muito sensacional. Mas, bem, vamos agora terminar de completar o passe, porque, aliás, o nosso queridíssimo Istanbul Calvo precisa da nova espátula. Então vamos lá, agora que tá tudo certo, a gente já consegue pegar aqui algumas coisinhas também. Olha, um adesivo de Girl Power, ô meu Deus! Também temos negócio de torneio, né? Mais caixas de prêmio e vamos ver o que veio nessa aqui agora. Um, dois, três e... Coisa boa, por favor! Vamos ver gemas, ok, muito bom. E fichas, ótimo, tá ótimo isso aqui. Continuamos, a gente ganhou uma animação de cheerleader. Mas o quê? Que legal! Deixa equipar aqui, né? Porque eu quero usar. Também temos fichas, mais bilhete de torneio, caixa de prêmio e vamos ver o que veio nessa aí. Uma, fichas, vamos ver o que veio agora. Ok, veio... Eu já tenho, né? Mas tudo bem. Ah, tem mais! Calma aí, vamos abrir essa agora. Gemas e só gemas mesmo. Temos pegadas de flamingo também. Eu já vou equipar. Nossa, eu tô muito feliz aqui com o Paz. Temos uma roleta da sorte. Que, aliás, eu já tenho todas essas skins. Mas agora eu só quero fazer por questão mesmo que veio uma lendária. Veio uma em comum, tudo bem. Um chifrudo ainda. Tá de sacanagem com isso. Continuamos aqui com a caixa de prêmios. Então vamos abrir aqui, porque tem mais caixa de prêmios que veio gemas e fichas. E eu creio que deve mudar a raridade. Será que não? Eu acho que sim, viu? Mais animação de provocação. O chão é lava? Que demais! Também temos mais gemas. E agora eu vou sair liberando aqui, porque a gente tem dinheiro, cara. Eu nem tô acreditando nisso. Vou pegar aqui as fichas e vamos pra essa caixa de prêmios. Vamos ver agora o que vai vir. E gemas, mais um pouco. Fichas. Tudo bem, tudo bem. Tá bom, tá bom. Só pra ir, né? A animação... O que é isso? Uma animação vomitando. Gente, pra que eu vou querer? Ele tá vomitando quase na minha cabeça, pelo amor de Deus. Aqui nessa animação a gente tem essa, que eu não sei direito o que é, mas a gente vai conferir depois. E mais caixa de prêmio aqui na frente. Meu Deus do céu. Vamos dar uma olhada nessa daqui. Vamos já pegar aí. Vai vir gemas e fichas, né? É, vem muitas gemas e fichas e é muito difícil ver uma skin, aparentemente. É bem complicado, mas tudo bem. Olha, aqui tem como ver especial. Tá, então vou deixar rodando, né? Porque vai que vem especial e eu não vejo, né? E não veio, né? Veio um gatinho. Tudo bem. Pelo menos agora foi um elogio, não foi aquele animal chifru. Vamos continuar liberando aqui, que aqui tem gemas pra gente pegar. E olha, caixa de prêmio. Só que essa daqui tá meio diferente, não tá não? Ela tá mais brilhante, eu não sei. Será que é mais especial? Meio suspeita, hein? Vamos abrir aqui pra ver se vem melhor. Ah, 15 gemas, né? Mesma coisa. E 15 fichas, né? É, eu achei que ia vir melhor, gente. Mas tudo bem. Vamos continuar aqui. Tem mais caixas de prêmio. Vamos ver agora o que vem aqui. Gemas e só gemas mesmo. É, eu não entendi muito bem ainda o conceito dessas aqui. Se tem como vir especial. Eu ainda não sei. Ô, olho de choque! Que demais! Deixa eu pegar aqui as gemas. Já vamos pra visual aleatório aqui pra ver se vem especial. Mas eu acho que não vai vir especial, né? Porque a gente tá com muito azar hoje. Pelo amor de... É, não veio especial. Mais caixas de prêmio aqui. Vamos ver se agora vem alguma skin, alguma coisa diferente. É, ainda... Mano, a gente tá ruim aqui nas caixas, viu? E vamos sair liberando. Aqui tem mais gemas e mais animação também. Muito legal. E agora chegamos no final, hein? Aqui no caso tem um visual aleatório e a gente pode tá resgatando o Burger Baxter. Mano, que bonitinha essa skin. Ele tem uma espátula na mão. Aparentemente é bem bonita, como vocês podem ver. Bem especial mesmo, porque tem efeitos especiais. Olha. Fumaça soltana, eletricidade. Mano, já vou equipar porque esse daqui vai ser incrível, viu? Agora também temos, por último, e o mais esperado. O novo emote. Era literalmente o que eu mais queria. Além disso, as pegadas também são show demais, viu? Deixa equipar com essas pegadas que são lendárias. E agora esse emote aqui. Meu Deus do céu. Que emote da hora. Eu já vou equipar e... Bom, obviamente que eu quero testar, né? Mas antes, vamos ver o que veio de animação. E nas animações, a gente ganhou esse de skate que eu gostei bastante. Esse daqui, que é literalmente levitando e vomitando. Mas o que é isso? Também temos esse de raio, que ele foge de raio. Eu odeio raio, então. Eu vou deixar do skate por enquanto, que eu acho que tá muito bonitinho, né? Como emote, a gente ganhou esse aqui, que é sendo eletrocutado. E eu já vou equipar também. E a nossa queridíssima espátula, pelo amor de Deus. Obviamente que eu já vou testar a espátula e essa skin. E amassar aquela galera que deu espátula dada no nosso queridíssimo Istanbul Calvo, né? E bom, obviamente que eu já entrei aqui com a galera e tem um cara me copiando. E agora eu só vou dar espátula em todo mundo mesmo. E é isso. E eu acho bom todo mundo fugir agora. Porque agora eu tenho esse emote. Então vamos ver aqui. Eu vou continuar com... Calma, calma, calma. Vamos ver. Calma, eu preciso acertar, né? Eu sou muito difícil de acertar aqui. Pelo amor de Deus. Aqui, já deu uma espátula dada no cara ali. Tá vendo, né? Que Istanbul Calvo tava sofrendo, né? Seu miserinha. Agora a gente tem aqui o nosso emote, meus amigos. Nossa senhora, eu acertei dois com o emote, cara? Já vim aqui agora nesse hamburgão? Tome. Meu Deus. Eu não vou parar de dar espátula dada em todo mundo, cara. Calma, deixa eu ir dando dash. Será que tem como dar super espátula? Dona? Inclusive, eu tô com um novo emote de choque também. Agora que eu lembrei. Deixa eu ver. Meu Deus, eu tô levando choque. É, obviamente, né? Se o emote é de choque, eu vou levar choque, né? Não fez muito sentido isso. Tá, vamos vir aqui agora. Tome. Ih, errei. Isso daqui passei vergonha, viu? Eu preciso pegar o jeito dessa espátula, cara. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Tome. Meu Deus do céu, só tô dando espátula de graça na galera. Meu Deus, como eu me... Nem sei como eu me salvei agora. A galera vai se explodir aqui, né? E eu levando choque ali, tô nem aí pra nada. Ali não deu, não. Meu Deus, eu entrei do bloco? Como assim? Gente, cuidado, gente. Cuidado, gente. Cuidado. Eu tô poderosa aqui com a espátula, hein? Eu tô poderosa com a espátula. O cara levando choque ali. Agora chegou o momento. Ah, eu errei. Nem fui errando. Eu tô triste demais. Pelo amor de Deus. Como eu pude errar um negócio desse? Pelo amor de Deus. Pô, gente. Como vocês sabem, eu sou ruim. Ah, eu errei de novo. Gente, pelo amor de Deus. Eu tô passando vergonha. Eu tô passando vergonha demais. Espera. Aqui eu vou vir por cima. Beleza. Tranquilo, tranquilo. Passei. Esse daqui tá sendo espartinho, né? Esse daqui... Hum, não vem aqui pra cima não, viu? Que eu tô com a espátula... Oxi, o cara passou no bloco. Pô, mas esses caras são difíceis de acertar, né? Tome. Será que eu eliminei? Meu Deus! Eu sou muito malvada, cara. Mas agora pelo menos a gente tá dando uma lição nessa galera aqui, viu? Pelo amor de Deus. Ninguém pode dar espátula no estampo ou calvo? Nossa, quase falei zorinho ou calvo. O que é isso? Os caras fazendo burlas aqui. Olha, abriu aqui em cima. E eu não abri nada pra ele. Meu Deus. E eu só tô com uma espátula aqui pra ferrar ele. Eu tô com peso na consciência. Vai que ele se arrependeu agora e quer fazer uma amizade, né? E eu literalmente... É, eu acho que ele não quer fazer amizade. Que ele acabou de tentar me explodir, no caso. É, amigo. Eu acho melhor você não vir por aqui não, viu? Que eu já tô com a espátula aqui. E ele... Ai, quase que eu perco. Meu Deus do céu. Calma. Tranquilo. Ele vai conseguir. Ah, tá, né? É, mas eu acho que eles apanharam bastante com a espátula. E deu pra gente dar uma vingancinha pro nosso Istanbul Calvo. E olha só o flip ali, que bonitinha. Eu adorei isso. Meu Deus, eu gostei muito dessa skin. Agora eu vou perguntar pro Istanbul Calvo se ele tá feliz. Tá feliz, Istanbul Calvo? É, eu acho que sim, né, gente? Isso daqui foi um sim. Isso daqui é a felicidade do Istanbul Calvo se exalando. Pode ter certeza, viu? Mas, bom, pelo menos a gente ganhou a espátula que tanto o Istanbul Calvo queria. Eu acho que dá até pra gente aproveitar e, com certeza, girar pelo menos uma vez essa roda especial de Halloween. Que tem esse Hello aqui, que é especial, e diversas outras skins que, no caso, eu não tenho. E eu espero que eu consiga pegar uma que eu não tenho. Então, vamos lá. Girozinho pra finalizar o vídeo, hein? Um, dois, três e fui. Vamos ver se agora vai e cai uma especial logo de cara. Eu ia ficar muito feliz com a especial assim, né? Jogo. Ai, ela passou ali, pelo amor de Deus. Não, 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 não. Eu já tenho essa nem ferrando. E por que essa skin aqui seria de Halloween? Não faz o menor sentido. Mas, bem, pelo menos o Istanbul Calvo conseguiu demonstrar suas habilidades. E, além disso, ganhar o novo emote, diversas skins. E, além disso, também os pacotes novos. Que a gente abriu bastante pacote hoje, hein? Pelo amor de Deus. Além disso, doamos ainda um passe pra um inscrito, que foi muito bacana. E eu espero que ele fique feliz, né? Enfim, a gente se vê no próximo vídeo. Todos os dias, 7 horas da noite. Um beijo e valeu!